Já botei pra gravar essa porra aqui, porque nós estamos upando e pescando esse Shiny, velho. Aí, a bola aí. Pegar os fins, né, cara, que essa porra é cara pra caralho. Se foda o primeiro Shiny Cat. Ah, velho. Era tão bom pra ser verdade, mas então vamos tá abrindo mais um... O Smoke. O Smoke puxou. Eu já dei Broke em dois Shiny e... Fera, mano. Então vamos abrindo o segundo vídeo do Upi já com o Shiny Magikarp, né, velho? Já peguei quase... Quase skill. Ó, tá que level esse personagem aí? Esse aqui tá level 11 agora. Ah, tá. Ó, olha só, velho. Tô GP é muito AP pra upar aqui, velho. É roubado, né, mano? Pega as mini Karp aí, ó. Ah, o que eu quero fazer com essas porra aí? No meu outro... Ô, no meu outro Maker... Não, não dá, não. No meu outro Maker, cara, eu peguei e tava upando aqui, velho. Daí eu comecei a jogar Ball. E tudo quanto é corpo eu jogar Ball, velho. Eu tirei umas 200 Magikarp do CP, velho. Tive que tacar no chão. Eu tô com um lá, level... Tô com um personagem também, level 30, 60, sei lá. Já tô com uma Bidkarp aí, hein. Vocês são o que level de ficha? Ó, filho da puta. Ah, o meu tá baixo. Tá 74. Pô, 64 pegou um... Pescou uma Shine, vai se fuder. Ah, 80? Eu tô 83. Ah, tá. Daí sim. Quanto? O meu tá 74. Ah, meu tá 83. Ah, mas também você é retardado, né? Você só pesca, né, mano? O máximo... Tá, ó. Claro, pô. Na E, level 12 aí, galera. Tá fazendo XP pra caralho é a hora aí, mano. Deixa eu ver aqui. Pô, mano, o bagulho eu ia pegar... Fazer dar count, mano. Dar count e upa rapidinho, mano. Arruma mais 100 ultra-bola aí, mano. Vamos dar count aí nos bichos aí, mano. Não, dar count não, velho. Tá louco? Não vale a pena. É muito demorado. Pô, que demorado, mano. Pega os poucos level 20 aí, ó. Não, mas assim, cara, até level 20 é fácil de upar nesse método aqui, sabe? Daí depois eu... O cara tá gordona lá, ó. Eu vou upar. Ah, tem mais nego pescando aí, viado. Ah, mas essas... Tem um... Mais de cara pequena aqui é só nossa. Segundo piso. A togepi tá tomando um couro ali, mano. É. Que louco esses ataques variáveis dela, hein. É, tipo... Todo pokémon fado é assim, velho. É, ele tem aquele ataque lá que... Metronome. É, que... Metronome, né. É especial. Eu tenho uma evolução dele. O togekish. Que não serve pra nada? Serra, pra transformar no togekish. Ó, eu tenho um togekish, né, mano. Eu quero um togekish. Quero não. Vou tentar dropar uma... Uma shinestone, evoluir essa porra e vender ela pra um cacá. Mas um cacá é o preço da shinestone? É por isso que eu falo que eu vou... É por isso que eu falo que eu vou tentar dropar no shinestone, porra. Ó, só pra ter uma noção. Eu tenho que fazer a quest lá do Sudoudo lá. Tem... Os dois estão online, ó. Fala pra ele, nós é arena. Vamos, Golden, depois. Teve um cara que pegou a togekish. Ele gastou 24k de bol. E nesses 24k veio 11 shinestone. 24k bola, velho. Porra. E tu acha que eu vou lá... Ah, não, vou lá dropar uma shinestone, blá, blá, blá. Não, mas tá por ali, é tipo... É tipo da Couch Snorlax, mano. Você passa voando, vê um, tá ligado? Você vai lá, mata e tá com a bola. Não, tá certo que tu é o cara do... Do shineman que é uma janguru, né, velho? Mas, porra. Não é nem todo dia, é... É alegria. É dia santo, né? Vai saber, velho. Chamar os caras aqui da guilda aqui, né, mano? Depois os caras não dizerem. Nossa, vocês não chamam os caras da guilda pra nada, mano. Falar em cara da guilda, mano. Os caras nem logam mais, né, mano? Tipo, o iPlay, o... Takziger Field. Daqui a pouco vai desfazer a guilda. Level 13, ó. Nossa, só com os caras... É. Canal do Tite. Mano. Não, impedindo... Não, impedindo... Não, impedindo o cara entrar TTS, né, mano? Porque... Que que adianta ter TTS? Ô, no começo, velho. Ah, não. Ali, ó. A Magic Cup é um pouquinho maior aquela ali, ó. Não é a gente, mas é a maior. Essa é a Big. Ah, essa é a... É a Big, é a Big, é. Pô, só pra tu ter uma noção, velho. Eu já tô... Eu já tô jogando... PXG, assim, sério. Já faz uns três meses. Eu vi o iPlay logado uma vez. É, eu vi ele mais de uma vez, mas também... É, que tipo... Fazendo uns videozinhos bem besta. Ô, só um pouquinho. Já voltei. Ah, é. Voltei, voltei. Ô, sabe... Sabe uma coisa que nós devia fazer, velho? Nós devia pegar cada um... Vamos juntar, sei lá, uma grana. Ou pagar os itens pra um professor aí da guilda fazer. Fazer, tipo, pegar cada um... Sem daquelas lures novas, tá ligado? E pescar. Nós tudo aí, ó. Pra daí... Pra daí nós... Tentar dar caut num... Num shine lá, vender e dividir o lucro, daí. Ah, nós estamos tentando... Nós estamos fazendo a quest lá do maluco do barco lá, mano. Vamos pegar 30 isca de shine pequeno e 15 isca de shine grande, pô. Pra mim só falta duas essências de pentacle, é o shine. E eu... Nós vamos na goda aí pra pegar a essência agora. E vamos juntar tudo e pescar geral, mano. Sim, eu vou começar também lá, então. Faz a... Faz a... Pra dar quest, né, cara? Bem certinho, como é que faz as paradas. Ah, sim. Pô, é essa... É essa que tem que ter decks de Eevee, do Eevee, Vapor, essas paradas assim? Não, não é essa não. Aquela acho que é a Bill, né? Vapor é fácil. Não, não sei. Ah, do Bill também é de boa, do Bill, pô. Quase do Bill é de boa. Eu quase... Eu quase não fiz nada das quests, velho. Acredita? Ah, essas quests assim. Quase... Só que... Só que me limita mesmo. É... Só que são limitadas mesmo, que eu não fiz, velho. Porque o resto, né? Porque eu acho que eu posso fazer, eu fiz todas. Tu já fez as... As tasks dos 300? Ah... 300... Eu acabei hoje 300... 300 Fera e 300 Blastoise. Eu peguei as tasks, mas eu não... Tipo, corri atrás pra fazer, entendeu? Ia fazendo um negócio pouquinho, tá ligado? É isso. É, tipo, tinha dele, eu fui lá, eu ia lá e matava. Aí hoje faltava... Olhei... Veio dele aqui o de Fera Ligato, eu acabei ela lá. Aí faltava 50 Blastoise e eu fui lá matar. Faltar aqui e ressaca, não vai escapar não. Mandar 810k de XP, filho. Tipo, assim, cada uma é um level, né? Eupa. Pra mim é um level aqui. Cada uma. Ah, eu tenho lá. Eu posso acabar as outras. Acho que é... 165 Typlosion, que falta. E... 200 Hermeganion. E a ressaca caiu. Uhum. É uma delícia... 200 Hermeganion. É uma delícia quando... Quando o metronome de ataque de raia ou de planta que demata tudo elas. Não, é que nem tu falou ali, velho. Se ou o pessoal começa a ficar ativo aí, ou... Senão a agulizada vai começar tudo a ser debandada aqui, velho. Pelo menos é o meu pensamento, né? Não, mano. Até porque... Se eu tenho que ver quanto tempo tem o VIP do Stark Zieg Fridge também, mano. Porque senão a agulizada vai desfazer também, pô. Ai, caiu a minha net aqui. Não, se não ter VIP... A gente até falou que tem que falar com o Dark Zeus pra ver. Pra não deixar a agulizada se desfazer, pô. Se eu não tiver VIP, eu acho que a agulizada se desfaz. O que que eu fiz? Ah, o que que tu fez, velho? Dá licença, né, mano? Já chega agitando, mano. O VIP do Stark Zieg Fridge. Quanto tempo de VIP tem o Stark Zieg Fridge pra agulada no desfazer, pô? Ah, mano. O moleque já veio uma tarde, cara, conversar comigo, tá ligado? De desfazer essa daqui. Como o Bruno falou, entre aspas, de jogar aqui e fazer outra, tá ligado? Ah, eu sou a favor, velho. Eu também. E tu sabe que agora, tipo, como é uma guild de YouTube, cara, o único que eu conheço que tem canal sou eu, né, velho? Então... A gente pode chegar num consenso aí de uma guild e deixar o Google mais ativo, né, mano? Incentivar os caras a logar TS, o caralho. Porque um precisa do outro, mas querendo ou não... É, e botar um level mínimo, sei lá, porque, tipo, eu vejo muita gente noob que vem aqui. Tipo, assim, tipo, assim, cara, eu já perdi uns dois, três Pokémon, que a piazada pergunta, ah, me empresta Lodicola, me empresta ele, me empresta aquilo. Some esse Pokémon. 20 minutos. Ah, 20 minutos. Ah, não sei, mano. Eu não sei se eu tô com PP. Aqui do... Pô, essa... É, nós mesmo, mano, quando eu vim aqui com o TS aqui, não ficava ninguém, mano. Vinha, tipo, às vezes um perdido aí, mano. É, eu parei de usar o TS porque ninguém mais usava, na real. Tipo, ó, eu logo... E deixa aqui é ficar, mano. Eu logo no jogo, eu logo no TS, tá ligado? Eu tenho o costume de jogar jogo que você tem que se comunicar, cara. Então, tipo, faz falta, tá ligado? Faz, isso é verdade. A importância do... Mano, se ajudando, mano. Se comunicando, se ajudando, o jogo fica bem mais fácil, cara. Nesse jogo aqui tem muito como você ajudar, cara. As pessoas, tá ligado? Porra. Volta, volta. Pô, pega aquela grandinha ali toda hora, mano. Por favor aí da guilda do Darkseus aí. Darkseus criou uma guilda aí. É, falei pra ele já, pô. Tite presidente. Um mito. Pode dar sorte, né? Chaveirinho. Mais sorte que o Tite. Mais sorte que o Tite, não sei nem quem, mano. Aí, ó. Tite aí, o do Shine. Ah, vai tomar no cu, véi. Eu sofri num puta de um projeto pra pegar um Shine falido, Zubat. E tu vai lá, pô. Uma... Uma janguru Shine Muck. De bobeira. Pô. Ô, Zeus. Veio duas brooks lá no teu Shine hoje, mano. No fera. Ó, ó. Ah, jurei que era Shine, tu, irmão. Não. Foi lá matar... Foi lá matar 200 fera, veio dois Shine. Pô, eu nunca vi um, cara. É lindão pra caralho, né? Porra. Não, e eu tava no YouTube, tá ligado? Tipo, dava aquela lourada de buzz. E dava aquela louradinha. E dava alt-stab no YouTube. Mano. Matando na passiva mesmo, tá ligado? Mano, daqui a pouco eu voltei. Quase que eu morri, mano. Ali é aquele bicho com as costas azuis, mano. Fala daqui. Ô, fazendo 80k hora nas Magikarp. É mole pra ti ou tu quer mais aí? Pra quem tava me zoando que eu pava de togepi, véi. Posso mais... Passo mais do que tupando aí com essa porra falida aí. Vai tupado aí. Eu tava pensando em botar um elemental nele. Mais, 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 vai, mano. Botar um SP7. Pô, bota um XP1 aí. Vai, upar pra caralho. Pelo menos um XP1, XP2. Vai, upar pra caralho. Ô, tô falidão, velho. Eu comprei aqueles meagles lá e o Dragonite. Foi minhas economias, tudo. Eu tô... Cara, no cheat eu tô sem bless, velho. Acredita? Eu morri hoje e eu não tenho dinheiro pra eu comprar os diamonds. Ah, morrer, morreu, mano. A graça é morrer do jogo. Cara, morri... Mas eu morri tão noob. Tão noob nos pincer, véi. Eu fazia o lurado e ficava do lado do lure. Batia a revista e pá. Pior... Pior quanto cê tá na... Na Cviper dando cat, tentando dar cat. E o Dark Zer morrer primeiro que você, véi. Cê já sabe que cê... Agora cê fala, eu não morri pra Cviper, né? Agora cê... Não, não, morreu pra Cviper, não. Morreu pro boss. Se não fica feio pra mim, pô. Não, calma, daqui. Pô, eu não tô querendo te denigrir, não, mas jamais. Que boss que foi? Ô... Eu morri pra dor, né? Eu morri pro... Qual? Cortou aqui, qual que foi? Foi o... Melotic. Apareceu... Mano, imagina a Melotic lá no meio desse... Mano, tu tem que ver o bagulho e veio correndo. Que porra é essa, véi? Não entendi nada. E o pior que tava no meio de... Tava a Lugum. Aí, ó. E Viper, tá ligado? O Brozong tava sem passiva. O Brozong sem passiva. O Bissar vem regaçando, tá ligado? Aí, depois eu morri pra feliz lá pro... Quanto minuto, falta pra ir, né? Ih, é, mano. É, só que essa vez tem que clicar no coin, né? 20. 20. 20 minutos. É, não vai esquecer de clicar, hein, mano? Eu tenho 28 minutos do ETP. Daqui 10 minutos eu vou ir pra lá. Meu Deus do céu, cara. O cara tem um wing menos 2. Ó o bichinho batendo aqui, cara. Então eu já vou matar tudo aqui. Ah, véi, dá skill de água, véi. Tem aquele cara de foguinho. É, fica querendo o pá sem revive, ó. Tem que o pá não revive, mano. YouTube e o pá não revive. Ah, véi, nós estamos aqui tendo uma prosa legal. Que não tem nenhum conteúdo no YouTube que tem umas prosas assim. E ainda pegar, acelerar o vídeo, botar a música de dubstep, para, né? Que nem eu te falei. Claro, pô. Nós pescamos um shine, véi. Era aquilo ali, tipo... Grava... Tu acha que eu não ia registrar o Dark Zeus falando que morreu pra ser Viper porque é noob? Level 292. Essa aí é histórica. Não, pior que depois eu dei double count na ser Viper, eu fiquei todo feliz, né, mano? Aí, e o Dark Zeus não tava no TS, eu fui escrever. Pô, mano, eu dei double count e não sei o que ainda. Pegou uma stone no Luri. Pô, esse eu dei sorte. Aí eu vi ele escrevendo. É magma ou magmortar? Pô, o que esse Dark Zeus tá falando, velho? Magma ou magmortar? Pensei que ele tava falando, tirando alguma dúvida, né, mano? Eu falei, ah, sei lá, mano. E daí, mano, daqui a pouco ele é magma ou magmortar? Fica aí, fica aí, fica aí. Vamos ver o magmortar, vem, deu dois tiros, mano. Um no Brunzong e um em mim. Meu Deus do céu, cadê meu celular, viado? Tá aqui. Não deu, mano. Caralho, mano. Foi foda, mano. Hoje é aniversário de namoro com a dona encrenca, velho? Se não responder ela, fodeu, né, velho? Nossa, aniversário de namoro, hein, mano? Casal apaixonado, né? Daí, o mais engraçado, eu gravei hoje o primeiro vídeo de moto, tá ligado? Daí, tipo, como eu tô... Tem a case da minha câmera e tal. E daí eu tô com pena de furar pra botar o microfone externo, né, cara? Daí eu peguei, botei o fone... Botei o fone do... Do celular. Daí botei, assim, o microfone do celular, assim, dentro do capacete. Tá, beleza, né? E daí... Foi andando, foi andando, cara. Lá pelas tantas, eu... Mexi em alguma coisa no bolso, soltou o... O negócio do microfone. Fui que ir lá, eu berrando, que nem retardado, dentro do capacete. E não gravando nada. Aí é foda. Vou regravar outro. Fazer o quê, né? Vou furar essa merda, se foda. A câmera... A minha, Sony, foi ela que me deu de presente, pô. De... Aniversário ano passado, ela veio assim. É. Tu fala pelos cotovelos, mano, pega essa merda e porra de mentir o saco. Mais ou menos assim. Ah, não faz o quê, né? É a vida. Vai reclamar, mano? Presente, né? Cavalo dado nos olhos, dentes, mano. Claro que não, tá? Achei que você quer me dar, né? Quem sou eu pra recusar? Nossa, olha aí. Olha a mágica como se espalha, mano. Vou morrer tudo agora. É tão fortudo. É. 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 Vamo puxar aí, pô. Daqui a pouco eu pego outro Shiny aqui, mano. Vai vendo. Podia vir um Shiny Big Carp aí pra... Big Carp, ou... É, Giante, né? Big é aquela meio gordinha, assim. É. Ah, Giante é... Então, mas é só pra Fishing em level 100 ou mais. Tá. Comprei uma risca daquela James lá e veio uma. Na primeira risca. Vai vir um FIBA isso aí. Eu tenho um FIBA ali. Eu troquei FIBA no Electrode, velho. Acredita? Eu achei um no chão. Tá lá na house, ele. Mas o que pegou e jogou, assim, no chão de algum CP. Tava largado. Na entrada, assim. Um FIBA. Peguei, tentei vender. Não consegui. Deixa aqui. Guardado. Isso é difícil de vir, velho. Fazer aí um Merchant pro cara aí, né, velho? Ô, leque. Tá afim de entretenimento, conteúdo e uma voz sensual? Isso mesmo. Tudo em um só lugar. Agora eu vou dormir. Olha isso. Ó, vê se eu não tô vendendo peixe bem, velho. Dá uma olhada. Esse é o melhor, mano. Meu Deus, hein? Que isso, rapaz. Rapaz. Poxa, vai ficar tudo lá pra fora. Poxa, sabe o que nós tínhamos que fazer, o Smoke, um dia? Jogar uma pardinha de LOL, só pra ver o que dá. Vão lá. Daqui a pouco. Não, hoje não vai rolar, velho. Tem que sair com a gata. Eu taquei a Lula. Eu acho que eu tô gol de 5, eu acho. Eu parei. Eu desci tudo, zelo, velho. Eu tava platina... Platina 4. Platina 5. Eu fui jogar essa semana, eu fui jogar. Tava um mês sem jogar. Eu fui jogar... Jogamos a Ramp para dar um crescimento e... Entrei na ranqueada pra jogar. Tava gol de 1. Cai pra gol de 4. Caralho! Eu nem sabia que isso era possível. A gol de 1 cai pra gol de 4. Mas eu vou fazer o que, mano? Eu vou botar a culpa no time? Obviamente. Ô, ressaca, tu bota a RappiDash 2SQM pro oeste? Foi 3, velho. Tão se... Tô puxando. Aí, ó. Bota do lado do Dark abre ali, cara. Não, não. Tem que ficar um... Tipo, ela tem que ficar com os... Os 8SQM ao redor. Ah, tá aí, mesmo. Ô, dá foda pra esse bicho aí. Eita porra, velho. Ô, dá comida aí. Não tenho aqui, não, velho. Tô louco. O cara não tem foda. Pega aí. Ó, tem que passar uns... Ah, não, não, não. Eu tenho, eu tenho. Pega aí. Eu tenho aqui. Tem que passar uns... Uns 200K aí, mano. Pro teu maker aí, mano. Não sei o que é, tipo... 200K? 200K não tem nem na mãe, velho. 200K, um Abol, um Arbol lá, ó. Ah, um Abol? Não, eu tenho aqui... 20. 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 21. 20. 21. popa, minha falta é da Supertime, mas eu só vou começar a jogar quando eu fizer, velho. Eu não vou comprar Supertime pra ganhar a bag. Ah, não. Quando eu fizer Superorang, eu vou morrer naqueles Sméagol lá atacando Superbow. Eu vou pra lá também, quando eu tiver Superbow, mano. Don't laut, eu fico puto, cara. Eu fiquei uma semana mais ou menos fazendo Projeto lá Cara, eu dei Olha, eu devo ter gastado mais ou menos Umas 2, 3k de bol O filho da puta ali da guild Ele em um dia Não, um Em um dia ele pegou 3 No primeiro dia de projeto, 3, 7 Eu vi, mano Ah, vai se fuder, velho No dia seguinte eu pegava 2, 1 Até tem uma semana pegando E me pegou 7 todo dia, mano Ah, não é por nada que ele me vendeu um Smeagol 7 a 500k Não é por nada, né Tá vindo que nem água Tá vindo que nem água, aquele filho da puta Mano, eu pego o primeiro, eu pego o segundo Mas no terceiro já começa a distribuir, mano Toma mais eu, toma mais Titi Ressaca toma outro Já começa, mano Parece quando teve aquela febre lá dos Dos Shiny e Golbat, todo mundo tava pegando Quase pensei, pô, daqui a pouco Nós vamos começar a pegar 1, 2, 3, ó Não, tu não tem Fly, pega aqui, ó É, rende mesmo, velho Mano, o moleque quer ir na guilda aí, mano Leva 77 O moleque já tá em projeto só de Shiny Shiny Zubat, mano Que level o cara é? 77, mano Ah, velho, mas... Tu não tá PT, viado Ah, tu não tá PT? Ah, tá Não, mentira Eu te exclui mesmo Entrei Entrei, pô Entrei, meu querido O cara O cara falou, mano Que bate 2 revives ainda Pra matar o Shiny igual o Bat Quando vem, mano Que isso aguenta matar o Zubat É, eu não falei nada, mano É o que eu costumo dizer Nesse game Cada um tem seu objetivo, mano Se o cara tá leve o 70 Que quer pegar um Shiny Vai na fé, mano Bota o maior... Eu dou a maior força Ainda tô... Ainda acho que ele tomou o KS lá É, vambora, vambora, vambora Ele tomou o KS Tomou o KS lá e chamou Chamou a rapaziada da Guilda pra ajudar Opa Vambora Vou ver se tem algum Pokémon Pra pegar aqui na house Ah, lá é Blonzon Ô, Tietchan, tu mora aonde? Qual é a tua house aqui? Tu mora em qual cidade? Eu? Eu moro em Rio de Sul, Santa Catarina Não, tá No jogo, né? Tem gente que finge de bobo, né, cara? Cara, eu moro em Ascórbia, véi Aqui no joguinho Sim, aqui do lado É uma merda, véi Eu já desisto de vir para as ralas